Fala meus lindos, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E sim, estou com a voz mais bonita, significa que eu tô rouco, papai. É quase ritual, mas três vezes por ano a gente aparece rouco aqui no canal. Faz frio, faz calor, faz frio, faz calor, e é isso que acontece comigo, mano. Hoje nós iremos falar de jogos que se estragaram em partes, e alguns são até jogos muito bons, mas que, querendo ou não, o seu ponto fraco é a jogabilidade, barra ali, os controles, como foram feitos e adaptados os controles do jogo. Então vamos falar sobre esses joguinhos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com um recente aqui que me frustrou muito, que foi o Callisto Protocol. Vocês viram que eu reclamei muito da esquiva desse jogo, mas não é só a esquiva, a jogabilidade no geral de certos elementos acabava frustrando o jogador. A esquiva era um ponto principal, porque a esquiva era conta intuitiva, era algo que eles tentaram fazer diferente dos jogos, e não encaixou muito bem, né? Você tinha que esquivar antes do inimigo atacar, você tinha que já ter pressionado o botão de esquiva. O que na maioria dos jogos você tem uma recompensa até, né? Ou eles requerem que você esquive mais em cima da hora, que é como se fosse um teste de reflexo, e a esquiva é isso, né? É um reflexo, basicamente. Mas não só isso, como o jogo tinha alguns problemas, de você trocar de armas era uma coisa extremamente lenta, e o menu não ajudava tanto, muitas das vezes, como também pra se curar, era algo muito trabalhoso, e que atrapalhava no geral, já que o jogo possuía, querendo ou não, uma certa ação, era um jogo até rapidinho, e essas ações do personagem eram muito lentas. Isso daí foi uma chuva de críticas em cima do jogo na época, na época como se fosse muito tempo atrás, o jogo saiu em dezembro agora, mas foi uma crítica, e eu também critiquei muito isso, e os desenvolvedores escutaram isso, e no patch 1.8 eles melhoraram algum desses problemas, porém, eu não testei pra ver se eles ficaram melhores, e eu joguei no lançamento, e sim, a jogabilidade era um ponto extremamente frustrante desta obra de terror bizonha. E nós temos um jogo aqui, que ele tem uma história muito legal, a gente já contou isso aqui no canal, que é o Lair, um jogo de Playstation 3, onde você controlava dragões, era um negócio legal, na época o jogo era bonito, muita gente queria jogar Lair, até os caras terem a ideia, e ninguém sabe muito bem, os desenvolvedores culpam a Sony, a Sony fala que não, não é bem assim, mas que os caras falam que foram forçados a usar o axis do controle do Playstation 3, que é basicamente ficar movimentando o controle, ali usando tipo um sensorzinho de movimento, do controle pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, pra controlar o dragão. E no lançamento, até mesmo antes ali, algumas pessoas que receberam a review, a Sony mandou, junto até, uma espécie de glossário, um manual, pra ensinar os caras a jogar direito o jogo, porque os controles eram problemáticos. E, né, por mais que os desenvolvedores falem, que eles tentaram pedir pra Sony, falar, ó, vamos colocar a opção do cara controlar, com analógico, como gente normal, a Sony falou, não, não vamos voltar atrás agora não, que a gente vai ceder o que a galera tá falando. E aí, acabou que o jogo saiu, foi flopado, né, porque foram chuvas de críticas, por causa do controle desse jogo, que era movimentando o controlinho pra cima, pra baixo, não funcionava direito. Meses depois, os caras cederam, e lançaram a versão, com a opção de você usar o analógico normal. Até aí, o estrago já tava feito, e o jogo simplesmente se arruinou, por causa de controle e jogabilidade ruim. Que triste fim pro Lair. Mario Sunshine. Mario Sunshine é um dos jogos, um tanto controverso, não sei se chega a ser controverso, do Mario, mas ele acaba ficando tipo assim, pô, você tem os top do Mario, né, ah, pô, teve o Mario 64, véi, aí teve o Mario Galaxy, e o Sunshine fica ali, né, no cantinho, na dele, de boa, né, e, eu acredito, pelo menos, que parte disso, é porque a jogabilidade dele é um pouco complicada, né, Mario são jogos ali, que tem jogabilidades consideradas muito boas, na maioria dos casos, e o Sunshine, ele sai um pouquinho dessa curva, ele tem um esquema muito diferente, eu adoro o Mario Sunshine, de você controlar o Flood, né, de você ter a aguinha ali, de você atirar com a aguinha, ela é da hora, só que realmente, os controles são um pouco complexos, e muitos consideram o controle dele ruim, e, assim, pra mim, é um controle, que você demora um pouco, a acostumar, e você tem que acostumar, só que mesmo, quando você acostuma com esses controles, você ainda se embanana, em alguns momentos, e tem momentos, que requerem um pouco, de precisão e habilidade, e você escorrega, na banana, pra tentar fazer, alguns movimentos, então sim, é uma mecânica, muito diferente, de um jogo do Mario, e eu acredito, que isso atrapalhou um pouco, nos controles, e na jogabilidade dele, eu gosto muito desse jogo, mas eu confesso, que os controles, às vezes, dão uma trairada, no jogador, mano, por que não ele, né, aqui, a versão só de PC, obviamente, que é, o Dark Souls, meu Deus do céu, que pesadelo, os controles, de Dark Souls, no PC, são mais difíceis, que, o próprio, Smug Warnstein, pra mim, nos futuros jogos Souls, eles foram melhorando, um pouquinho, mas, ainda assim, eu não acho muito bom, né, eu peguei o The Ring, esses dias, pra jogar, pra fazer um negócio, nele, e falei, não vou conectar o controle, vou jogar no teclado e mouse, e ainda, pra mim, é zoado, só que o 1, ele se supera, mano, se liga só nesse esquema, de controle, que jogo no mundo, abre o menu, apertando o botão, end do teclado, qual o jogo, que tu pausa, usando o end do teclado, velho, e até hoje, por exemplo, no menu, pra você voltar ao menu, você tem que apertar, o backspace, cara, pelo amor de Deus, cara, os cara, o Miyazaki esqueceu, que existe o botão ask, o ask é o botão, o melhor botão do mundo, pra você voltar em qualquer coisa, em jogo, pra você abrir menu, abrir botão de pausa, ask, papai, ask, é horrível, fora os outros controles, né, eles não tem posições muito boas, pra você trocar os itens rápidos, ali, né, baixo, cima e tal, você usa o RFCV, mano, é, terrível, é péssimo os controles de Dark Souls, e é muito complicado, até pra acostumar, é, é difícil, tá, então, a gente até brinca na comunidade, fala que o cara é Deus, o cara que zerou Dark Souls, e ainda com teclado e mouse, né, e o 1, principalmente, que o 1 é, é horripilante, velho, e eu imagino a quantidade de pessoas que não tinham controle, e tentou jogar o Dark Souls na época, e se frustrou, e parou de jogar, porque sim, são controles que frustam bastante, E aqui nós temos um caso muito parecido com o caso de Dark Souls, que é o Resident Evil 4, em 2007, a galera do PC recebeu uma versão do Resident Evil 4, mas ele era muito inferior, inclusive, a versão de Playstation 2, e o pior de tudo, é que a jogabilidade disso no PC, era medonha, simples fato de que você não podia usar o mouse, pois é, um jogo de tiro, sendo portado para o PC, em que tudo era feito usando teclado, inclusive a mira, o que era bizonho de se jogar, depois, só tipo 7 anos depois, em 2014, eles lançaram uma versão que adiciona o suporte ao teclado e mouse, que aí melhorou um pouquinho, ainda assim, os controles são bem ruins de jogar, na minha opinião, e uma das coisas que eu mais espero ver, é essa reformulação do controle, no remake, que vai deixar o negócio bem atualizado, mas cara, a versão de 2007, meu Deus do céu, é quase impossível jogar no Gigi hoje, jogar no teclado e mouse, quem jogou, verdadeiros guerreiros, GTA 4, no geral, a jogabilidade do GTA 4, é de boa, mas a gente vai tocar naquele ponto, do GTA 4, que muita gente odeia, e nossa, eu até hoje, tenho algumas raivas, que é o controle, de dirigir carros, nessa bagaça, parece que você está andando, numa rua de sabão, sabe, ah, mas os controles, do GTA 4, são realistas, mano, eu dirijo o carro, se eu giro, um pouquinho, numa velocidade alta, meu carro não derrapa, não é possível, tá claro, se você fizer, numa velocidade muito alta, o carro vai derrapar, mas no GTA, cara, até às vezes, em velocidade um tanto baixa, o carro parece que está patinando, muita gente, eu já vi, analisar essa questão, da jogabilidade do carro, do GTA 4, por exemplo, e, muitos falam que, a jogabilidade em si, o controle do carro em si, ela não é tão realista assim, ela é, fisicamente realista, a física do carro, é bem realista, mas os controles, né, a forma de dirigir, não é tão realista assim, eles mudaram isso lá no GTA 5, né, e muita gente estranha, quando pega o 5 e vai pro 4, os controles do carro, e nossa, eu já me frustrei tanto em missões, que precisava seguir, correr atrás com o carro, nossa, eu ficava muito tiltado com o GTA 4, já dropei uma vez o jogo por causa disso, véi, e eu tentei acostumar, tentava acostumar, eu sempre me frustrei com a corrida, com o controle de carro do GTA 4, cara. E pra finalizarmos, nós temos o Trespasser, esse jogo é aquele jogo ruim, flopado, mas que foi importante pra indústria, né, já comentei dele aqui algumas vezes, ele foi um dos jogos mais graficamente tops pra sua época, ele foi o primeiro jogo a implementar física completa, que inclusive inspirou Half-Life 2, mas, é um jogo zoado nos controles, né, isso porque você controla a mão do personagem, e você controla, tipo, você controla quase o braço todo do personagem, e você precisa mover objetos, eles tentaram fazer isso da forma mais realística possível, mas ficou desengonçado, ficou esquisito, é difícil controlar, e muita gente achou ruim de controlar na época. O legal desse jogo, desse controle dele, ser um tanto zoado, é que ele gerou jogos propositalmente zoados, para fazer, ah, os movimentos, que foi o próprio Octodad, e o Surgeon Simulator, que ficou conhecido por ser difícil controlar o braço do boneco, por tentar fazer algo muito realista, ou muito zoado ao mesmo tempo, sei lá, né, e gerou momentos cômicos, aí, e, o Transpessor foi isso, né, eles tentaram implementar um braço, totalmente realista, e ficou zoado de jogar demais, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no povo, até a próxima, e tchau. Tchau.